Boas solas e sejam bem vindos aqui é mais um fucking vídeo Parabéns pessoal estamos aqui para mais um brasileiro que precisa estudar pela NASA Estamos aqui com o segundo episodio de brasileiros Será que os brasileiros precisam de ser estudados pela NASA? Será que o Brasil precisa estudar os brasileiros que são estudados pela NASA? Pá eu não sei, eu não sei mas estamos aqui para o segundo episodio Porque o primeiro está a bombar, eu não sei se vocês sabem mas está a bombar Portanto eu trago-vos aqui o segundo episodio É tudo, eu ando a mim e cá tudo Espero que passem um bom vídeo pessoal Mas não se esqueçam antes de começarmos o vídeo deixem o vosso like se vocês realmente gostarem do vídeo Subscrevam-se aí em baixo no botãozinho para melhor subscrever para sermos maiores aí na comunidade Let's go, bora deixar a vossa comunidade, deixar a vossa opinião, deixar coisas para eu fazer E não se esqueçam que o mais principal é de vocês partilharem o vídeo, ok? Partilhar o vídeo que assim tem mais views, chegar a mais gente e vamos ser reconhecidos na China Então eu trago aqui mais uma compilação de vídeos O primeiro vídeo não tem som porque eu desliguei, o gajo só pôs uma música por cima Logo para começar o vídeo temos aqui o Lula, bem Lula, let's go Chupa que a cana é doce meu filho Chupa que a cana é doce Chupa que a cana é doce meu filho Portanto, o pobre é criativo Aí está umas... umas coisas... uma Nike Isto é o que? É a meter a pagar um carro? Mas é um carro daqueles bem antigos mesmo, não? What the fuck? Are you the fucking serious? Não, 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 espera, espera Não isto é um Brasilian, meu, ainda por cima, já é um Brasilian Bro Bro, e aquela merda vira, vira as petadas, meu, what the fuck? Bro, what the fuck? Bem, eu já tinha visto qualquer imagens e cenas na internet, mas a este nível, para aprender o super-setac do pobre, punha a mão na boca e repita que vale, não, isso pode. Não por aí. Pobre não tem piscina. O pobre faz a piscina. É o que é numa caixa aberta, não é? O pobre é limpinho. Esta eu não percebi. Ah, o que é de uma lata. O que é que fizeram furos. Bem, está bem. Com umas salsichas, fizeram um pobre de polvo. Pobre, é. Ok, mais uma piscina. Nada mau. The fuck? What the fuck? Não, não, isto é o quê? É uma mota, é um carro. É uma mota meio improvisada. Pobre também é pegador. Ai, que caralho. Não, isto não é possível. Uma puta de macabra. Alarmo da pobre. Ah, pois. Tipo, o... E há, meu? E há, meu? O ladrão chega lá, deita aquela merda toda abaixo. E toda a gente sabe, pois. Pobre faz brinquedos legais. Ok, não com um carrinho de compras. Tudo bem, ok, muito bem. Como tomar banho gelado. Olha, boa ideia. O pobre conserta tudo, sem gastar nada. Ok, uma porta para um carro. Not bad. Pobre, não tem Lamborghini. O pobre faz Lamborghini. Pobre também, ostenta. Ah, esta já tinha visto, ok. Esta é a noise da Apple. Já. Nossas piscinas são as mais divertidas. E é, meu. Melhor piscina no carro. Bem, meu. Bem. Aquilo é um vidro de um quê? É um pequeno vidro, não sei. Não tem limites. Olha, not bad. Andar em cima de sandálias, em vez de ser havaianas, 20 paus. Não basta ser pobre, tem que ser criativo. Olha, fazer um barco com cenas recicláveis. Ostentação. BMW. Not bad, not bad. Oh, você já sabe. What the fuck? Água quente. Ok. Água quente. Uma bicicleta. Pá, não roubaram-nos a roda, não é? Roubaram-nos a roda da frente, portanto. Que agora nós não nos passa. Esta é, esta eu não percebi. O que está ali a acontecer? Pobre faz tuning com cartões. Muito bom. Muito bom. Mais. Pobre encreta o possante. Aí, bro. Com cartões. É que aquilo é um spoiler, meu. O que é aquilo? Chinelas com garrafas d'água. Muito bem. Not bad, aval. Pobre tem academia em casa. Ok. Com os vales da massa. Pobre tem carruagem. Atenção que aqui nós em Portugal também temos isto. Mais ou menos. Mais ou menos. Não são assim carros. Todos felizes. Pobre compartilha. Esta eu não percebi muito bem. Ok. Pobre tem solução para tudo. Ok. Com abraçadeiras. Abraçadeiras, pois. Pá, mas o som off-road nós temos. E como é que é aplicado aquela mesmo. Bro. Isto está muito mal. Gambiarra de pobre. Tem na casa toda. Eu não percebi aquela. Bro. O que é aquilo? Vocês viram aquelas tomadas todas? Pobre assar carne em uma churrasqueira estilosa. Olha, not bad. Não é mal pensada. Pobre não precisa de guinches. Eia, com caralho. A nossa precisa disso tudo aos brasileiros. Porque senão está tudo certo. Ok. Pá, tens de comprar outra cena, não é? Pobre fabrica peça. Let's go. Não se comprou uma nova mudança. Olha. Olha que já havia muitos carros sem o tampão, não é? De pôr a gasolina. Olha, está-me aqui uma boa ideia. Qualquer coisa de gás. Capou o gás sem problemas. Man, what the fuck. Pobre não fica sem som. O que é no carro? O que? Olha. Olha, estávamos a falar disto na última live. Estávamos a falar disto na última live. Atenção, pera. Vou pôr pausa. Estávamos a falar disto na última live. O Mini tinha dito que já tinha feito isso no carro. Que tinha ficado sem as colunas. Então, tipo, tinha posto umas colunas daquelas pequenas. Olha, olha a ideia. Ok, pessoal. Agora nós vamos ver aqui pequenos vídeos, pequenas compilações. O outro vídeo não teve som. Eu peço desculpa, mas lá está. Era só vídeos sem som. Porque só tinha apenas uma música por cima. E eu não quero que... Mesmo que essa música não tenha direitos de autores, eu não quero que apareça a música, ok? Porque está cada vez mais difícil aqui para nós criadores no YouTube por causa das músicas e dos direitos de autores. Portanto, agora vem aqui mesmo vídeos com som. E é isso que nos interessa. Portanto, bora lá ver. Espero que vocês gostam. Let's go! Vamos ver a mais compilação. Let's go! Uma gambiada para passar cobre? E tal, na cenaria, vou mostrar para vocês aqui a gambiar aqui, como funciona. Você pega, segue. Aquilo é feito tudo com madeira. Talvez parece. Certo, isso já fecha. Aí vocês veem aqui. Puxa firme. Encaixa ele aqui por baixo. Prontinho. Ela já segue no outro lado. Já. Prontinho. É aquelas merda da fita cola, bro. Ih, mas aquilo é coisa grande, bro. Aquilo é coisa grande, bro. O que, meu? Mas isso é gigante. Normalmente são coisas de webcreeners. Você já aceita cartão? É o Medicare de cartão do mendigo. Puta, o cara tem cartão, velho. Aceita qualquer cartão aí? É, o que? O que é cartão? Caralho, meu. O gás paga multilângu, bro. O gás paga 10... Como é seu nome? Meu nome é Luiz Carlos Cunha da Alvó. Você já tem empresa aberta, Luiz? Não. É empresa, não? Você é da onde? É pessoa física direto. Pessoa física. Eu pedi dinheiro para esse aparelho, só tinha cartão. Aí eu arrumei a manhã. Arruma uma maquininha. Arruma uma moeda. Arruma carros, meu. Já tem multibanco, bro. Já é mais à frente, bro. É o futuro, meu. É 2030, bro. Deixa a menção aí, tá? Amém. Ai, o quê? E alto som, meu foda-se. O que ele está a fazer? Está a mudar tipo um preu ou uma gente? Ah, é aquela cena tipo de mandar um axe ou de tipo fazer uma explosão e aquela merda. Deve ser isso. Já já estou mesmo a perceber. Ah, mas isso é normal, tipo, isso não é nenhuma invenção. Isso já tinha visto por acaso. Deve ser isso, já. Pronto, exatamente. Pá, isso não é nenhuma invenção, ok? Isso não é nenhuma invenção dos brasileiros, tipo, isso já tinha sido visto em vídeos em que eles tinham feito isso, ok? Em que... Não sei bem como é que funciona, mas vocês já mandarem chamas. Não façam em casa, né? Mas... Ó, o... O que, bro? O que é que é isto? Volta a música, foda-se. Direito aos outros, bro! Picho, acho que aquilo era uma mota e depois o gajo usou, tipo, uma... Uma banheira e o gajo malhou. É nada, vai, amor. Calma é. Não, para não sacar, como é que a gente pode. Caralho, meu! Uma... Uma cena para, tipo, trancar a garrafa daí, cerveja, Berte e já mete logo a cena e que foda-se. Sim, sim. Pai, esta eu não percebi. Lula 2017! O que, bro? 2017, não. 2017, que é o partido. Lula 2017. Como nunca pensei... Eia, como caralho? Como nunca pensei nisso antes? Eia, bro! Grande dica, meu. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lá está. Eu peço de novo desculpa por aquela parte em que não teve, assim, grande som. Porque era fixe nós entendermos as cenas, né? Nem que se houvesse só o som do fundo, mas... Literalmente, o gajo que editou aquele vídeo, que tinha aquele vídeo no YouTube, literalmente, só pôs uma música por cima e que se afoda. Mesmo assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o vosso like, o vosso apoio e o vosso comentário, se vocês querem que eu traga a terceira parte. Uma terceira parte com mais coisas. Atenção que lá está, eu não estou a rebaixar nem a dizer que o brasileiro, ok? O brasileiro, no fundo, é pobre ou, tipo, tem que se desenrascar e não sei o que mais, etc. Atenção que há muitas destas coisas que estão aqui, que são bem pensadas, etc. E, tipo, às vezes, dá-me a entender que o povo brasileiro, apesar de lá estar muitas regiões, favelas, etc. Serem pobres e não terem muitas condições, etc. E passarem fome, etc. E terem bastante dificuldades. Há muita coisa que são bastante coisas inteligentes, bro. E nem os ricos iriam pensar nisso, meu. Há muita coisa que eu vejo aqui, também no outro episódio. No outro episódio, se vocês não viram, vão ver, ok? No primeiro episódio, é que eu fiquei, what the fuck, como assim, meu? Estão a entender o que eu quero dizer. Portanto, não entendem que isto seja isto e o outro vídeo. Que isto seja um vídeo apenas para difamar ou para rebaixar o povo brasileiro. Não. No fundo, eu digo até que mais de 50% destes vídeos são bem inteligentes, ok? São bem pensados. E atenção que lá está. Eu sempre disse isso uma coisa. Que é, se vocês não poderem caçarem com cão, caçam com gato. É a mesma coisa. Tipo, é a mesma coisa como vocês não terem dinheiro para uma piscina. Vocês tendem, na vossa caixa aberta, vocês metem água lá para dentro e fazem, tipo, uma piscina. E vocês curtem a mesma da vida. Estão a entender? Não é por causa de uma pessoa ser rica ou ter mais possibilidades ou de ter realmente uma piscina. Não significa que essa pessoa viva melhor a vida. Estão a entender? Às vezes, as coisas mais, pronto, as coisas mais fracas e as coisas mais simples são as melhores na vida. É isso. É essa a mensagem que eu quero dizer aqui com este vídeo. Se vocês querem ver a terceira parte, deixem o vosso like, subscrevam-se, comentem, subscrevam-se. Partilhem também o vídeo. Vamos então no próximo vídeo. Sigam-me nas redes sociais e vemos no próximo vídeo. E tchau! E tchau!